Você tem medo de realizar um preenchimento labial por causa dos exageros? Existem várias formas de nós realizarmos um preenchimento labial. Tudo vai depender da sua indicação e a escolha do produto e a técnica utilizada. O que nós podemos realizar? O contorno dos lábios, melhora da hidratação, diminuição das rugas, aumento de volume e que compor de melhor forma a sua face, da forma que é mais indicado para você. Quando eu falo em técnica, nós podemos utilizar técnicas relativamente mais seguras. Por que eu falo relativamente? Porque vocês precisam ser informados que nenhum procedimento é 100% seguro. Porém, com a técnica correta, com a aplicação adequada, no plano certo, tudo fica muito lindo. E você pode amar um preenchimento labial. Não tenha medo, porque é transformador no seu sorriso. Um beijo!